Bom dia, meu nome é Meline Lisandra, sou secretária da Comissão Permanente de Licitação do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Essa comissão é formada por mim e os membros Fábio Aram, Raimundo Trindade. Estamos reunidos para a abertura das propostas comerciais do convite 12 de 2020, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para executar os serviços de construção de muro para acercamento externo do SEJUSC, da comarca de Costa Marques. Esta sessão está sendo gravada e será disponibilizada no portal da transparência deste poder. Deste convite, participaram duas empresas. Destas, uma empresa foi inabilitada. A empresa inabilitada foi a fatorial Construções Limitada, por desatender a linha D do sub-item 7.2.4 do edital. A empresa habilitada é a JCM Neto Construções Eireli ME. As propostas das empresas ficarão guardadas sob a responsabilidade desta comissão. Ressaltamos que o valor estimado para este convite é de R$ 61.658,32. Vamos dar início à abertura da proposta da licitante habilitada. Este é o envelope que contém a proposta comercial da empresa Fatorial Construções. que ficará sob a guarda desta comissão, pois foi inabilitada. Este é o envelope que contém a proposta comercial da empresa JCM Neto Construções. A empresa JCM Neto Construções Eireli Me. Trouxe o valor de face de sua proposta no valor de R$ 49.359,45. Repetindo, R$ 49.359,45. Esta comissão verificará a formalidade da proposta da licitante e, em seguida, elaborará a ata desta sessão, a qual será disponibilizada no portal da transparência deste poder. As propostas comerciais serão encaminhadas ao Departamento de Engenharia e Arquitetura para análise técnica. Nada mais havendo, encerra-se a presente sessão. Obrigada. 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 Obrigada.